Tá pra arrepiar, ei saudade, saudade dói Oh meu Deus, eu nunca esqueço do sanfoneiro da região Tocava alegre e satisfeito, puxava a sanfona com emoção O dia vinha amanhecendo, o galo cantava no puleiro E lá estava ele tocando, puxando o fole no terreiro Toca João Sérgio, toca pra nós, puxa essa sanfona, rebola, levanta o povo O povo da região batendo palma pro seu grande sanfoneiro Saudade dói Oh meu Deus, eu nunca esqueço do sanfoneiro da região Tocava alegre e satisfeito, puxava a sanfona com emoção O dia vinha amanhecendo, o galo cantava no puleiro E lá estava ele tocando, puxando o fole no terreiro A multidão era grande, todos queriam de perto ver João Sérgio Gomes tocando, que saudades de você João Sérgio Gomes tocando, que saudades de você João Sérgio foi tocar com o rei do baião Com Luiz Gonzaga sua inspiração, com seus amigos músicos no céu É verdade, João Sérgio, você foi tocar no céu, meu amigo E nós aqui na terra, ficamos continuando o seu trabalho E aplaudindo a sua história Toca, toca pra nós, daqui a gente escuta Banda Espacial Com Juvenal no Zabumba, e ele era o sanfoneiro No sax tinha o baixinho, e o picolé, voz e pandeiro A multidão era grande, todos queriam de perto ver João Sérgio Gomes tocando, que saudades de você João Sérgio Gomes tocando, que saudades de você João Sérgio foi tocar com o rei do baião Com Luiz Gonzaga sua inspiração Com a orquestra sinfônica do céu João Sérgio foi tocar com o rei do baião Com Luiz Gonzaga sua inspiração Com seus amigos músicos no céu João Sérgio